Olha só o tamanho da bicha Faz dia, olha aí Henrique Olha o tamanho da bichona Olha aí ó Olha o tamanho da criança Fazer ela voltar Olha aí ó E agora ela vai E aí Fala lá, fala lá, fala lá Dá rei, dá rei, dá rei, porra, teu carro Caraca que linda Isso daí tem pra mais de 15 anos Fala, fala lá, fala lá Deixa eu começar pra tirar ela Não, deixa ela, vai embora Vai, ela mata o todo 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 Vai, ela mata o todo